Olá meu amigo, olá minha amiga, nesse sabadão chuvoso aqui em Mongaguá, estamos indo agora, sabe onde? No bairro Jardim Fernando, que fica no Poupiranga, que fica na cidade de Itaem, beleza? Se vocês notaram aí, já tem sequência aí no vídeo, já rolando com o carro, já que hoje nós vamos fazer um passeio, mas um passeio a trabalho, beleza? Vamos ali então entregar essa churrasqueira, eu já vi como é que é, então eu só estou editando o vídeo aqui da forma como eu sei, mas é um lugar danado, espero que vocês gostem do passeio e gostem de ver também a dificuldade que é o lugar, olha, nós não temos nem ideia, infelizmente nós chegamos lá, não teve como entregar a mercadoria, porque tinha muito barro, olha, nunca cheguei num lugar desse, já passei pelo bairro São Fernando, pela rodovia, mas nunca tinha entrado lá no fundão, lá do Poupiranga, então acompanha o vídeo aí, muito obrigado pessoal, beleza? E um abraço a todos os inscritos do canal, beleza? Valeu! Só ressaltando que não é um passeio, e sim um passeio a trabalho, beleza? Então, até mais! E aí, também só lembrando pessoal, que no final do vídeo, nós vamos entrar em um uma rua, que infelizmente não era aquela rua, a entrega era em outra rua, que era pior ainda do que esse lugar onde nós estamos indo, hein? Tá bom pessoal? Então vocês me desculpem aí, mas acompanhem o passeio aí, tá bom? Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau. 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 Tchau.